Dá uma olhada aí gente, que nasceu aqui em mim. Dá uma olhada aí gente, o cavalinho que dança contra aí, o cavalinho que é político aí, rapaz. Olha o rapaz, olha o rapaz, olha o rapaz. Olha o papelão Lula não, caralho. É o Bolsonaro, quem você gosta do Bolsonaro? Hein? Quem não votar do Bolsonaro, de quantos vai ser? Não, não do Bolsonaro não, quantos vai ser? Um, cadê quantos votos vai ter? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou perguntar, esses votos aí, esses votos de quem? Do Bolsonaro? Você gosta do Lula? Não? Gosta ou não? Por que? Não? Isso mais. Deixa eu falar. Como é que você cumprimenta o Bolsonaro? Hein? Como é que você cumprimenta ele? O Bolsonaro, como é que você cumprimenta ele? Pera aí, e o Lula? Hein? Dá uma olhada aí gente, tem base? Tem lógica, o Bolsonaro, mais uma vez. E Lula, gosta ou não? Por que? Não? Mostra nada, cumprimenta ele. Esse Lula. Ha, 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 ha. Ah! Caiu a rede do Brasil,